O quarteto tocar com a mesma marca sempre foi um pouco questionado por várias pessoas que nos perguntavam então vocês tocam todos com a mesma marca, não tocam, e o que é verdade é que antes de conhecermos as trompas Durk e antes de tocarmos com trompas Durk, cada um de nós tocava com uma marca diferente, portanto e agora com esta possibilidade nós temos nos apercebido que algumas coisas resultam mais facilmente, sendo instrumentos feitos na mesma fábrica tendo características muito próximas, muito parecidas, a fusão sonora e afinação do grupo torna-se um pouco mais fácil e as coisas resultam um pouco melhor também. Uma das coisas que discutimos antes de tomar este passo, antes de fazermos esta ligação e esta parceria com a Durk foi de tentar perceber e de estabelecer entre nós que esta parceria só poderia avançar se realmente nós estivéssemos satisfeitos com a marca e com as trompas que íamos ter disponíveis para nós e isso depois deste período de experimentação, todos nós somos claros em dizer que existe uma enorme satisfação de estarmos associados e de tocarmos com estas trompas. A minha trompa é D3, eu acho a trompa fantástica, acho muito fácil tocar, é de fácil emissão em todo o registro e tem um som claro, que me permite ter várias dinâmicas, tanto de fortíssima piano com bastante facilidade. É de salientar que a gama de trompas de Durk Horns é muito completa e embora todos os instrumentos tenham características diferentes, a qualidade no seu todo, o rigor, a precisão está lá e também essa variedade é uma mais-valia, porque diferentes trompistas que procuram diferentes características com certeza que encontrarão um instrumento que seja do seu agravo no leque de trompas de Durk Horns. E aí E aí E aí